Minuto Varejo está na rua, claro! Estamos aqui no Pontal Shopping para ver como é que está a ocupação, movimento, novas marcas chegando. Vai começar o rolê! A característica aqui do Pontal é que tem muita loja, pequena loja satélite, são poucas âncoras e essa é uma marca do Life Center unindo o varejo e um lazer. Vamos aí para 90% de ocupação. Está vindo Assum, F Label, Bike Tech, Estúdio Preto. Ali atrás vai abrir salão, atrás de mim é Banrisul, cafeteria, cheirinho bom. Fredo, aqui a Viper Games. Ali ainda estamos negociando. E tem coisas que a gente ainda não pode falar. Aqui é uma loja que a gente ainda não pode divulgar, mas essa é uma grande surpresa para todo mundo. É uma dessas marcas aí que tu pergunta, vai vir alguma marca? Vai chegar aqui. Nacional? Nacional. De que setor dá, né? Não posso falar. E olha que legal que chama atenção aqui atrás de mim, os painéis tem a galera da Pax Art, que é um super sofã e outros trabalhos grafiteiros. Enquanto não tem operações, os tapumes viram uma galeria de arte. A MOBI que vai abrir por aqui. A operação do Moinhos de Vento, aqui já avisando que em breve, começo de 2024. Vai abrir chocolataria gramática. Pode ir. Papinha da vovó. E finaliza com abertura do assunto. No Food Market, que é uma das âncoras aqui do Pontal. Esse foi o rolê do Pontal Shopping. Os detalhes estão na coluna. Confere lá e a lista das novas operações do shopping que fica aqui, bem na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. .